Fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Sombras na Escuridão. No vídeo de hoje eu contarei pra vocês do caso Tim Lopes, que foi um jornalista investigativo da Rede Globo que foi sequestrado e morto por traficantes no Rio de Janeiro. Galera, antes de iniciar, deem uma olhada nessa novidade do canal Sombras na Escuridão. Essa caneca mais linda, pra você ter a sua, é muito simples, basta estar acessando o link que estará na descrição do vídeo. Beleza? Agora que eu já fiz todo o merchan do canal, vamos para o vídeo de hoje. Arcanjo Antônio Lopes do Nascimento nasceu no dia 18 de novembro de 1950, em uma cidade chamada Pelotas, no Rio Grande do Sul. Ele era o quarto de oito irmãos. Quando ele tinha oito anos, a sua família resolveu sair do sul do país e vir aqui para o sudeste brasileiro, mudou-se para o Rio de Janeiro. Lá eles viviam em circunstâncias muito humildes, moravam numa casa que tinha apenas três cômodos na favela da Mangueira. O arcângel Antônio era conhecido como Tim Lopes, muitos dizem que pela sua semelhança com Tim Maia. Ele cursou jornalismo na faculdade Hélio Afonso, ali no estado do Rio de Janeiro. Também no estado, ele escreveu para alguns jornais como o Globo, o Dia e também o Jornal do Brasil. O Tim Lopes, ele gostava muito de futebol, ele gostava muito de carnaval. Falando mais agora do futebol, ele era torcedor do Vasco da Gama. E também nos anos de 1985 e 1986, ele ganhou o prêmio Abril de Jornalismo, que era na época que ele escrevia pela revista esportiva Placar. Em 2002, Lopes foi um co-autor de um livro sobre a escola de samba Mangueira. Além disso, ele também foi um dos fundadores do bloco Carnavalesco, Simpatia é Quase Amor, de Ipanema. E ele também serviu como juiz de desfile anual de carnaval do sambódromo da Marquês de Sapucaí. Então, vamos aí, como eu já tinha relatado para vocês, o Lopes, ele era realmente um fã de carteirinha do futebol e também do samba. Então, ele gostava muito dessas coisas que envolviam o povo. De acordo com os colegas de trabalho do Tim Lopes, ele tinha o seu jeito próprio ali de fazer as suas matérias. Ele não era aquele tipo de jornalista que ficava dentro do escritório, pesquisando tudo na internet, no conforto do ar-condicionado. Não, ele gostava de pegar e sair às ruas pesquisando no boca a boca, conversando com a população. Uma coisa que Lopes batia muito na tecla era de que ele acreditava que o governo ali, o estado, já tinha largado mão dos bairros mais pobres, das comunidades cariocas ali do Rio de Janeiro. Para ele, como o estado já tinha largado mão, tinha deixado aqueles locais nas mãos dos traficantes de drogas, que muitas vezes eram extremamente violentos. Ele dizia que as pessoas de baixa renda sofriam de um grande terror e impotência nas mãos daqueles criminosos. Eles não tinham mais o que fazer, não tinham mais para quem correr a população. Um exemplo mais do que claro disso foi uma série que ele escreveu para o jornal O Dia no ano de 1994, que se chamava Funk, Som, Alegria e Terror. Nesse material, ele descrevia com detalhes certos bailes funks que eram dirigidos ali, que eram controlados por criminosos, por traficantes. No ano de 1996, o Tim Lopes se tornou produtor da Rede Globo. No ano de 2001, ele e toda a sua equipe ganharam o prêmio ESO. Eles ganharam essa premiação por conta de uma reportagem, de uma série investigativa que eles fizeram, que se chamava Feirão das Drogas. Para produzir essa matéria, ele utilizou uma câmera escondida. Com essa câmera, ele filmava traficantes que vendiam droga no meio da população dentro da favela, e sem medo ou vergonha nenhuma, simplesmente gritando a droga e o seu preço. Ele também capturou imagens de traficantes passando armados com um AK-47. Com certeza você deve saber qual é essa arma. Nos joguinhos de tiro, tipo Cold Strike, é o que mais tem. Bom, essas filmagens foram feitas na zona norte do Rio de Janeiro, especificamente dentro do complexo do Alemão, de uma área chamada Grota, que era bem ali no meio, galera, no meio mesmo. Em 3 de agosto de 2001, por meio do Jornal Nacional, essa matéria veio ao ar. Então, com, obviamente, como já é esperado, uma repercussão gigantesca, os políticos e também as autoridades ali do Rio de Janeiro resolveram que tinham que agir, né? Então, acabou sendo dificultada a ação ali dos criminosos, né? A polícia acabou ficando um pouco mais em cima, né? Então, eles não podiam mais vender a droga de uma forma tão explícita daquela maneira, né? E a consequência disso foi que a renda ali dos traficantes, né? O seu lucro acabou caindo um pouco. E, obviamente, eles não ficaram satisfeitos, né? E, além de tudo isso, alguns dos chefões ali do tráfico acabaram sendo prejudicados não só financeiramente, mas também acabaram sendo presos. Foi o caso aí de Ratinho, né? Apelidado como Ratinho. E, mais tarde, esse seria um dos principais culpados pela morte do jornalista. Essa matéria, então, teve uma repercussão gigantesca, né? Fazendo com que várias pessoas ali abrissem os olhos e vissem como é a realidade dentro de uma comunidade carioca, né? E também isso fez com que a polícia e também, principalmente, os políticos agissem, né? Porque aquilo não poderia continuar daquela maneira, né? Já que essas imagens acabaram vazando para todo o nosso país. Bom, a consequência disso foi que Tim Lopes e sua equipe recebeu o Prêmio Exo, que eu já mencionei para vocês, né? Por essa excelente matéria, né? Que já disse que foi intitulada aí pelo nome de Feirão das Drogas, né? No dia 2 de junho de 2001, o Tim Lopes, aos seus 51 anos de idade, deixou ali o seu apartamento numa zona de classe média ali de Copacabana. E partiu, então, a Rede Globo para pegar o seu material e tudo mais, né? E deixar algumas coisas, como sua carteira, junto com as suas credenciais de jornalista, sua blusa social, né? E pegar só coisas básicas, né? Como também uma câmera que ele utilizaria naquela noite. O motivo do Tim Lopes estar fazendo isso, estar se dirigindo à Vila Cruzeiro, é que moradores ali da região entraram em contato com ele, né? Dizendo que acontecia sempre bairros fãs ali na região, de que traficantes estavam promovendo a prostituição infantil. Os moradores, eles tentaram entrar em contato com a polícia, mas de acordo com eles, a polícia nunca fez nada. Então, eles viram que talvez a sua única salvação ali seria o jornalista Tim Lopes. E, então, entraram em contato com ele, ele resolveu ir até lá, né? Então, já com sua câmera em mãos e tudo mais, ele passou no shopping da Penha, ajeitou certinho, colocou uma espécie de bolsa na sua cintura, né? E se dirigiu à Vila Cruzeiro ali no complexo do Alemão. Chegando lá, ele chegou bem antes do baile, né? E ficou numa região ali que tinha uma espécie de boca de fumo. Disfarçando ele foi a um boteco ali, comprou uma cerveja, atravessou a rua e ficou ali disfarçando, bebendo uma cervejinha, tudo. E só olhando os bandidos passando armados e tudo mais. Uma pessoa que passava ali pela rua, né? Imagino que deve ser alguém envolvido com o tráfico de drogas ou com a criminalidade do local, viu uma pequena luz que vinha da bolsa de Tim Lopes. Então, aquela pessoa já comunicou aos traficantes ali que faziam uma espécie de ronda no local, né? Então, eles chegaram até lá para tirar as devidas satisfações do jornalista da Rede Globo, Tim Lopes. Ao ser questionado por aqueles dois traficantes que faziam aquela espécie de ronda que eu citei. Ah, inclusive esses traficantes eram apelidos, né? Boizinho e André Capeta. Bom, então eles confrontaram o Tim Lopes perguntando de fato o que ele estaria fazendo ali. Ele relatou que era um jornalista da Rede Globo apenas, né? Então, os criminosos ali pediram as suas credenciais, algo que ele não carregava, pois, como eu já relatei, tinha deixado no escritório. Quando ele trabalhava disfarçado, ele nunca carregava elas com ele. Então, eles, utilizando um rádio, né? Entraram em contato com o chefe ali, né? Do narcotráfico ali do local, né? Que estava lá na sede do complexo do Alemão, que é na grota lá, que eu relatei para vocês, que foi, inclusive, onde o Tim Lopes fez a reportagem, né? Que era bem no meio do complexo, né? Então, os traficantes entraram em contato com Elias Maluco, que era ele quem comandava tudo, e eles orientou os garotos ali a esperarem um carro, que era um Fiat Palio roubado, né? Esperar o carro e levar Tim Lopes até ele. Nesse meio tempo, o jornalista foi espancado pelos bandidos e também levou dois tiros nos pés, né? Levou um tiro em cada pé, imagino. E depois, as suas mãos foram amarradas para trás. E logo que o carro chegou, foi jogado no porta-malas e levado ali até a sede, localizada ali no meio do complexo do Alemão, na gruta. Os traficantes, então, levaram o Tim Lopes, né? Por estradas totalmente tenebrosas ali, né? De terra abatida e tudo mais. Andaram cinco quilômetros até chegar ali a Elias Maluco. Logo que o Tim Lopes foi retirado do carro pelos criminosos, ele foi reconhecido pelo ratinho. Vocês lembram que eu falei para vocês? Então, na reportagem de Feirão das Drogas, né? O Tim Lopes, né? As imagens que ele fez acabaram filmando, né? O ratinho limpando um fuzil automático, né? Isso acabou resultando na prisão do criminoso. Enfim, além deles, também estavam outros traficantes, como outros bandidos ali, né? Como o Zew e também o Xuxa. O jornalista, então, foi levado pelos criminosos para o Morro do Sapo. Lá é um local bem alto, tudo mais. Também tem um campo de futebol próximo. Inclusive, dizem que naquele local, uma zona bem afastada, os bandidos iam ali para fugir das autoridades. Chegando lá, o Tim Lopes, ele foi amarrado em uma árvore, né? E o ratinho, ele insistia em dizer que aquele era o Tim Lopes que havia feito a reportagem que resultou em sua prisão e também ali no prejuízo financeiro da gangue. Então, ele insistiu que o Tim merecia morrer. O jornalista, então, implorava pela sua vida, mas já estava decidido. Matariam ele ali mesmo. Um dos traficantes que estava no local, chamado Frey, relatou que havia mais de 20 pessoas presentes no assassinato do jornalista da Rede Globo. Além das 9 pessoas, né? Que também participaram ativamente do crime, né? Tinha todos aqueles ali assistindo. O que vocês vão ouvir agora é algo bem pesado e bem cruel. A forma como Tim Lopes morreu na forma que ele foi assassinado. Primeiro queimaram os seus dois olhos com um cigarro, né? O Elias Maluco, com o auxílio de uma espada ninja, cortou as mãos, os braços e as pernas do jornalista. André Capeta e também o Ratinho participaram ativamente também das torturas. Detalhe, tudo isso, galera, ele ainda estava com vida. Depois disso, né? Ele foi colocado dentro de vários pneus, sabe? Aquela espécie de micro-ondas, não sei se vocês já ouviram falar, né? Que é vários pneus, né? Colocam a pessoa lá dentro, depois jogam, tipo, combustível nela e depois tacam fogo, né? Deixando que ela queime ali junto aos pneus. Imagina que tortura, meu. Igual eu disse pra vocês, é algo bem pesado e bem difícil de se ouvir. Imagina de contar a que pensa. O cara queimado os olhos, cortam mãos, pernas, braços dele, fora as outras torturas que fizeram. Depois colocam ele dentro de vários pneus, né? Colocam ele em pé, assim, junto de vários pneus e depois botam fogo nele. Se eu não me engano, né? No filme Tropa de Elite, né? Tem uma cena de que alguém é queimado, né? Não me lembro exatamente quem que é agora, mas alguém é queimado aí nesse micro-ondas, né? Realmente, isso sim é ser torturado. Agora que já sabemos como o Tim Lopes foi assassinado, vamos para a parte das investigações, né? Bom, quando o Tim Lopes foi para a Vila Cruzeiro, né? Ele não foi sozinho, ele foi junto de um motorista, né? Que ficou esperando ele fora da comunidade. Ele pegou, passou um horário, né? Que ele retornaria ao carro para essa pessoa, né? O cara, então, aguardou e aguardou e o horário chegou e passou e nada do jornalista retornar. Então, ele aguardou até meia-noite e, então, ligou para a Rede Globo relatando que o jornalista havia desaparecido. Porém, a emissora esperou 11 horas para notificar a polícia. Quem cuidou ali do caso de Tim Lopes, né? Foi o inspetor-chefe Daniel Gomes do 22º DP ali do bairro da Penha. No dia 3 de junho de 2002, por volta ali das 11 da manhã, ele foi notificado que tinha um advogado, da Rede Globo junto com uma outra pessoa que queria conversar com ele. Essa outra pessoa era o motorista de Tim Lopes. Quando o Daniel ali chegou na Vila Cruzeiro, a fim de investigar o caso, ele conversou com vários moradores que relataram que, na noite anterior, teve um homem que foi espancado por traficantes ali, por criminosos, e depois ele foi levado até o topo ali da Vila Cruzeiro, né? No ponto mais alto e lá ele foi morto ali utilizando o método do micro-ondas, né? Então, o decisivo pegou e foi até o local indicado pelos moradores ali da Vila Cruzeiro que passaram as devidas informações. Chegando lá, ele encontrou pneus e também restos humanos. Naquele momento, já parecia que já sabiam como tinha morrido, né? E o que tinha acontecido, né? De fato, com o repórter da Rede Globo. Foi feito o exame de DNA que deu negativa, que ele não era Tim Lopes. Até que dois suspeitos foram presos e levados ao 38º DP Brás de Pina, ali no Morro da Caixa d'Água. Chegando lá, eles confessaram tudo e contaram detalhadamente, né? Como foi o assassinato ali de Tim Lopes. Contaram desde a parte do carro até que eles foram... O jornalista foi levado da Vila Cruzeiro até o complexo do Alemão ali, né? Bem no centro dele, né? No local chamado A Grota, né? Contou também que depois foi levado para a Pedra do Sapo, onde foi reconhecido, né? Por meio da reportagem que tinha feito, né? E depois disso foi torturado e morto. Foi queimado ali, né? Naquele local. Isso fez com que o detetive ali, né? O inspetor-chefe, Daniel Gomes, que estava cuidando do caso, né? Fosse até esses locais e procurasse com muita dedicação e de uma forma minuciosa, né? Procurando cada detalhe ali na região da Grota e também ali na região da Pedra do Sapo, né? Lá ele buscou então pelos restos mortais do jornalista. No dia 11 de junho de 2002, a polícia recebeu uma denúncia anônima que levava ali ao topo da Pedra do Sapo em um campo de futebol próximo de onde o Tim Lopes teria sido assassinado. E então uma busca foi feita e foi encontrado ali o corpo, né? Os restos mortais, no caso, né? Não o corpo, mas os restos mortais de Tim Lopes, né? Foi feito o teste de DNA que respondeu positivamente. Então aquele era o repórter da Rede Globo. Junto aos restos mortais foi encontrado também o seu relógio de pulso, a microcâmera que ele utilizava naquela noite e também o seu crucifixo. Também foi encontrada ali uma espada ninja queimada, né? Possivelmente a espada ninja utilizada para torturar o Tim Lopes. O relatório final de Daniel Gomes tinha 658 páginas. Nele, ele dizia que o repórter ali da Rede Globo não tinha filmado nada de baile funk, né? E sim, tinha filmado traficantes ali com drogas e também com armas. De acordo com o chefe de Tim Lopes ali na Rede Globo, né? O motivo dele ter ido até lá era para filmar, né? A prostituição infantil que os traficantes faziam nos bailes funk, né? Mas como o Tim Lopes ele foi abordado ainda cedo ele não conseguiu obter essas imagens. O Daniel Gomes ainda relata que se a Rede Globo tivesse entrado em contato com a polícia na meia-noite ali do dia 2 de junho ainda tinha uma chance de Tim Lopes estar vivo, né? Uma possível chance da polícia conseguir intervir naquilo e salvar a vida do repórter. No dia 7 de julho os restos mortais de Tim Lopes foram enterrados ali no cemitério de Jardim da Saudade. Os novos traficantes procurados pela polícia e que acabaram sendo julgados e colocados atrás das grades foram Elias Pereira da Silva, né? Que é o Elias Maluco André da Cruz Barbosa que é o André Capeta Cláudio Orlando do Nascimento que é o Ratinho Maurício de Lima Matias Boizinho Claudino dos Santos Coelho que é o Xuxa Eliseu Felício de Souza que é o Zeu Ângelo da Silva apelidado como Primo Reinaldo Amaral de Jesus que é apelidado como Cadê e Fernando Sátiro da Silva que é o Frei Após ser caçado pela polícia por três meses e meio Elias Maluco ali, né? Foi capturado na favela da Grota no dia 19 de setembro de 2002 Porém, só foi julgado no ano de 2005 para ser mais específico no dia 25 de maio e foi condenado a 28 anos e meio de prisão O Claudino dos Santos Coelho que era o Xuxa Cláudio Orlando do Nascimento que era o Ratinho foram condenados aí a 23 anos e 6 meses de prisão Em fevereiro de 2013 o Xuxa junto com mais de 70 prisioneiros conseguiram escapar da prisão mas não ficou muito tempo em liberdade, né? Em setembro de 2013 em um confronto ali com a polícia ele junto com outros bandidos acabaram sendo mortos pelo BOP Ângelo Ferreira da Silva que foi o primo foi condenado a 9 anos de prisão só que depois de ele ter completado um cesto depois ele fugiu mas em 2010 ele foi preso novamente Outros criminosos aí, né? que acabaram morrendo em confronto com a polícia que tiveram a participação no crime aí do Tim Lopes foi Flávio Reginaldo dos Santos que era apelidado como Buda Maurício de Limas Matias que era apelidado como Boizinho, né? Além do André Capeta Todos eles foram mortos aí pela polícia em confronto O último que eu vou citar pra vocês é o Eliseu Felício de Souza que é conhecido como Zeu Ele foi preso mas fugiu no ano de 2007 Depois, em 2010 foi capturado novamente, né? Isso daí foi uma repercussão gigantesca na época A mídia e todos aplaudiram muito Inclusive esse Zeu aí ele que foi responsável por atear fogo no corpo do jornalista Tim Lopes Galera, então estamos chegando ao final de mais um vídeo da série Crimes que chocaram o Brasil Vamos fazer assim agora Todos esses vídeos que eu fazer sobre o nosso país se encaixarão nessa série Eu estarei deixando aqui embaixo a playlist contendo todos os vídeos que eu fiz até hoje sobre Crimes que chocaram o Brasil Beleza? Então se você quer assistir outros basta acessar ela E Crimes que não for daqui vamos colocar como algo mais ou menos assim tipo Crimes que chocaram o mundo Acho que assim ficaria legal, né? Então é isso galera Caso você queira adquirir sua caneca ela estará na descrição do vídeo Além disso todos os links também estarão Espero que tenham gostado Não esqueçam de estar deixando seu like e de estar se inscrevendo no canal que é muito importante Beleza? Além de estar compartilhando com os seus amigos Beleza galera? Então agora eu estou indo Eu encontro você aí no outro vídeo de Crimes no outro vídeo de Mistérios ou em qualquer outro vídeo do canal Beleza? Então falou e até o próximo e muito obrigado por ter me assistido até agora